A pessoa perguntou assim, olha, eu gostaria de saber se foi ensinado como orar e por que algumas pessoas têm suas orações atendidas e outros oram tanto e não são atendidas. É, porque, por exemplo, se ensinar como orar tem uma sequência, primeiro agradece e depois pede, ou como que funciona mais ou menos isso? E por que algumas têm as orações atendidas e outras que oram tanto não têm? Bom, primeiro ponto. É, Isaías 51, 59. Vamos lá. Preste bem atenção, 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos os ouvidos para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e entre vós, vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o ser rosto de vós, para que não o ouça. É, verso 3 diz assim, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, nos vossos dedos de iniquidade, nos vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Às vezes, nessas foram os motivos das orações, eles deram esse motivo. Por que que Deus não me atende às vezes a oração? Porque uma dessas coisas nós estamos cometendo. Falamos dos outros, falamos mal dos outros, não temos fé suficiente para que quando nós dobramos nosso joelho, temos a certeza que Deus está ouvindo e Deus vai atender segundo a vontade dele. E outra coisa, quando você ora, você não tem que mudar a Deus, mas a maior oração muda você em relação a Deus. Isso é muito importante a gente compreender, essa questão. Eu não vou mudar a Deus pela minha oração. Eu não vou... Por que que a pessoa ora tanto e Deus não responde? Aí você pergunta, se ela estiver usando um vídeo de consciência, ela vai ver que muitas coisas ela está errada. Se ela está em pecado, como é que Deus pode atender a oração dela? Deus ouve a oração, mas Deus não pode atender porque ela está em pecado. Certo? Por isso que se ela lê esses três capítulos, versículos de Isaías 59, ela vai ver até o verso 4, ninguém há que clame pela justiça, olha só, verso 4. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiem no que é nulo. E andam falando mentira, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Então, como é que Deus vai atender uma oração de pessoas que não estão em conformidade com a vontade de Deus? Eu sempre falo para as pessoas que Deus tem três formas de atender a nossa oração. A primeira, ele pode se dar de imediato. Certo? A segunda, ele manda você esperar. E a terceira, ele pode dizer para você não. Uma dessas coisas, Deus manda a Deus. Por que Deus, eu preciso estar orando, não está orando tanto, e Deus está dizendo, não. Paulo orou três vezes, foi suficiente para ele dizer para ele o quê? Minha graça é que basta. Eu quero que você fique desse jeito. Então, outra coisa, eu não tenho que mandar a Deus. Deus, eu já estou orando bastante, você tem que ouvir minha oração? Não. Não é assim, certo? Agora, o que Deus quer de mim e de você, quando nós oramos para ele, a gente não vê, quando você se passa de mim, você está reconhecendo que ele é o teu superior. Você tem ele como um Deus verdadeiro. E você tem que ser submisso a ele, não eu ser submisso à minha vontade. Isso é o que nós temos que pensar seriamente. Por que Deus não atender a minha oração? Será que eu estou obrigando a Deus fazer a minha vontade? Então, nós temos que pensar seriamente nessa questão. Um outro ponto também, e é o seguinte, será que o que você pede vai lhe levar à salvação? E o outro ponto que nós temos que pensar, aquilo que eu estou pedindo a Deus, vai me levar à salvação, é, por exemplo, eu tenho três filhos. Baseado nas três coisas que eu falei para vocês. Eu olhei os meus três filhos, um estava com vinte e poucos anos, o outro estava com vinte, o outro o menor estava com dezenove para vinte anos. E eu falei, ó, vocês já estão crescendo, vocês já estão ficando adultos, e o pai quer dar alguma coisa para vocês. Pensa, que eu vou fazer o possível para dar para todos vocês, o que vocês pedirem. O mais velho me pediu um relógio de ouro. O mais moço me pediu um carro. E o caçula me pediu uma gaiola cheia de passa. Para esse, uma gaiola cheia de passa, eu dei para ele. O que me pediu o carro, eu não me dei. Por quê? Porque ele não tinha carteira, não trabalhava. Como é que ele ia botar o carro dele no carro, se ele não está no trabalho? Entendeu? Entendi para sustentar o carro. Porque o carro é uma família. Se você for analisar, você tem que ter condição de... Você tem que ter vogue, tem que ver isso, tudo outro, tem que botar vogue, isso, tudo outro. É um gasto. Se você não consegue se manter, como é que você vai manter o carro? Entendeu? E para o mais velho, eu mandei ele aguardar. Aliás, não falei nada. Se eu fosse de passão, um dia ele me cobrou. Quando ele casou, no dia do casamento, é porque ele ia me relaxar ele de ouro. Porque agora ele estava rápido, ele é um homem responsável. Entendeu? Então, até hoje ele tem um relaxar ele de ouro, até hoje. Se eu desse na época, talvez ele perderia. Me daria valor. Entendeu? Então, Deus viu o somente, aliás, desta forma. Uma vez eu fui fazer uma semana de oração em Minas, não me lembro da cidade. E eu fiquei hospitado em uma casa, e o vizinho, era mesmo da nossa igreja, e estava com a sua avó doente há cinco anos. Cinco anos no hospital. E ele me pediu para ir lá no hospital, conversar com ela, e eu fui para o hospital. Aí, conversando com ela e tudo, aí fiz ela confessar os seus pecados, enfim. Hoje nós ficamos quase duas horas no hospital ali. E quando nós saímos do hospital, ela veio a falecer. E agora ele me perguntou, por que minha mãe ficou cinco anos sofrendo numa cama? Por quê? Eu disse, olha, pelo que sua mãe me falou, se ela tivesse morrido antes de eu chegar, ela perderia a salvação. Ela perderia a salvação. Como eu cheguei a tempo, eu fiz ela ver o seu erro, e ela reconheceu os seus erros, ela pediu perdão a Deus, agora ela estava apta para a salvação, para receber a salvação. Então, Deus deu descanso para ela. Então, Deus esperou cinco anos para ir a alguém para mostrar o erro dela, porque Deus queria tomá-la para si, mas não tomá-la enquanto ela não conquistasse aquele seu pecado. Você entendeu? Então, isso tem acontecido. Então, a pessoa ora tanto tempo, tanto tempo, mas a pessoa não para para pensar onde está o seu erro. será que ela tem um pecado oculto? Será que ela tem um vínculo? Será que aquilo que ela está pedindo vale prejudicar a sua salvação? Tudo isso nós temos que analisar e ver se está de acordo com a vontade. Quando nós oramos, quando você termina, faça segundo a tua vontade, não a minha vontade. Será que eu estou pedindo? será que eu não estou sendo ganancioso nesse pedido? Enfim, nós temos que analisar. E eu tenho que dizer, se eu faço segundo a minha vontade, eu tenho que aceitar o nome de Deus, eu tenho que aceitar a espera de Deus, eu tenho que aceitar quando eu te peço para receber a bênção de Deus. certo? Então, eles são dessa forma, Deus é justo, Ele ama todos nós. Então, por amor a cada um de nós, Ele toma um tipo de atitude. Para você, eu vou fazer você esperar, para você, eu vou te dar de medirar, para você, eu não vou te dar. e quando Deus diz não para uma pessoa, Ele já providencia outra coisa para aquela pessoa. É igual o meu filho, eu liguei um réu, mandei ele quebrar, ele quebrou, deu uma bola de futebol para ele, porque eu sei que ele gostava de futebol, então deu uma bola de futebol para ele. E assim Deus faz conosco também. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que analisar, e a pessoa, eu aconselho a pessoa que fizer essa pergunta, ler, quiser se continuar com mais detalhes, que ela vai poder entender que realmente um dos motivos da vida demora de Deus para a sua adoração é por isso. Como acontece alguma coisa que eu também não estou julgando, ela quer estar em pecado, se ela está isso, mas se Deus ainda não atendeu, e outra coisa, Jesus também diz para aquela viúva que perturbava o juiz, quer dizer, tem que ser o quê? Persistente. Não tem que persistir na sua adoração. Certo? Não tem que persistir, isso é o porquê é isso, aquilo é o outro do mundo. E Deus vai te mostrar porquê que não está atendendo naquilo ali. E vai mostrar o... Paulo, ele mesmo disse, se ele não... Elote, ela fala, me conta a história de Paulo, quando ele ouviu de Deus que a minha graça te basta, mesmo assim, ele não ficou muito satisfeito, não, mas ele aceitou. Mas o que ele queria era ficar livre daquele problema, mas Deus permitiu, mas a graça é mais importante do que eu pedi que o que eu queria, assim, entendeu? então, são essas coisas que a gente tem que parar e pensar e ver se a gente é, a gente precisa realmente tentar se encaixar com Deus. Não é Deus que tem que encaixar na minha vida, eu que tenho que encaixar na minha vida é de Deus. Não sei se eu respondi bem. Amém. É que a gente tem um conceito errado que a própria mídia implanta, que Deus é um gênio da lâmpada, a gente pede e ele vai dar. Realmente é um conceito errado que foi criado em nossa mente. Até a Berenice falou aqui, o Miguel de Maceió fala, Deus é aquele que opera em vós tanto o querer como o realizar. E a Berenice falou, a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Exatamente isso, a gente ouvir a palavra de Deus com comunhão diária, não é segundo a nossa visão, mas segundo a visão dele. Ele sabe o que é melhor para nós. E se ele mandou esperar ou deu um não, lá na frente a gente vai saber.